Na Umbanda ela é conhecida como Nossa Senhora dos Navegantes, no Candomblé, Rainha das Águas. Iemanjá é motivo de festa nas margens do Parnaíba. São umbandistas e adeptos do Candomblé que estão instituindo no Piauí o dia estadual de Iemanjá, 3 de fevereiro. Cantando e dançando, eles saúdam, mas também protestam. Uma das reivindicações dos umbandistas é a colocação de uma estátua de Iemanjá aqui no cais do Parnaíba. A última estátua que foi colocada aqui foi na década de 80, mas ela foi destruída. A estátua de Iemanjá, que existe à margem do rio Puti, já foi trocada 3 vezes. Uma audiência com o prefeito Silvio Mendes já foi marcada para solicitar a construção da estátua. Solicitamos uma audiência essa semana, mas foi marcada para a próxima semana. E uma das questões é reivindicar o nosso direito. A questão da isenção do IPTU, que foi aprovada na Câmara Municipal ano passado. E aí também vamos estar reivindicando essa questão da imagem que a gente quer estar colocando aqui no cais do Parnaíba. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL